E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu trago pra vocês diversas informações de jogos de Sword Art Online. Essas informações foram divulgadas em uma transmissão ao vivo de Ano Novo, né, focada no universo de Sao. Então ela foi realizada e foi divulgado, claro, essas informações. Então a gente vai falar nesse vídeo dos eventos de Core Sleeping no Alicization Lycoris, também de uma atualização do Fatal Bullet, que vai incluir conteúdo do Alicization, né, o que é bem interessante, e um crossover bem inesperado nos jogos mobile de Sao, né, envolvendo Sao e Persona 5, né, quem diria, Persona 5 The Royal, para sermos mais precisos. Eu não cubro jogos mobile no canal, mas eu achei essa notícia bem curiosa e eu queria comentar com vocês também, é claro. Então, indo por parte, no caso dos eventos de Core Sleeping, a gente tem essa mecânica voltando aqui, pra quem não sabe, nos jogos anteriores de Sao, era um evento que a gente conversava com um certo personagem na cama. Não tem nada explícito no jogo sobre isso, mas é mais focado nas interações e em alguns diálogos voltados para o fanservice. Era um tipo de evento que, por conta do Alicization focar um pouco mais no canon, né, diferente dos outros jogos de Sao, que algumas pessoas estavam com dúvida. A gente sabe que o Alicization, ele vai ter toda uma segunda parte ali, após a luta contra a Administrator, que vai ser filler, né, vai ser uma coisa feita pro jogo, mas tinha essa dúvida, se mecânicas voltadas pro fanservice iriam voltar mesmo que não fizessem sentido com o canon. Mas sim, esse recurso está voltando e está confirmado que nós teremos eventos, pelo menos com a Asuna e a Alice, né. Então, o Kirito vai ter essas interações. Com personagens masculinos, eu já tenho as minhas dúvidas. Pode ser que isso seja cortado, porque no Fate or Bullet a gente tinha uma interação com o Eugio, mas era um jogo de personagens criados e tudo mais, né. Isso estava disponível tanto pra personagens femininos como pra masculinos. E como é um personagem criado, não tem uma história ali por trás, né, do que é estabelecido, faz sentido a gente ver esse tipo de conteúdo. Agora, eu não sei se por a gente ter o Kirito novamente como protagonista no Alicization Lycor, se esse sistema vai também abranger personagens masculinos. Então, é esperar pra ver. E no caso do Zord Action Online Fatal Bullet, foi confirmado que a gente vai receber essa atualização nova no início de fevereiro, né. Focada em Alicization, vai incluir dois trajes adicionais aí. Um traje para a Alice e outro traje para o Eugio. Eles até escolheram a Alice com a versão do War of the Underworld, aquela versão inicial da personagem e tudo, né, que já é ela com o tapa-olho. E eles também estão incluindo duas espadas, só que com versão, claro, em laser, né, que é a espada do Fatal Bullet, diretamente do Alicization. Então, a gente vai ver a Night Sky Sword, que é do Kirito, e a Blue Rose Sword Style Cocaine, que é a espada do Eugio. Elas vão estar inclusas ali, claro, com ajustes para parecerem espadas de fóton e se enquadrarem melhor dentro do jogo. O que não fica claro aqui é se essas skins aqui dos personagens novos, esses trajes, eles vão estar disponíveis para qualquer jogador do jogo, ou se vai ser restrito para DLC, porque tanto a Alice como o Eugio eram personagens de DLC. Mas, até então, está dando a entender que vai ser gratuito para todo mundo, pelo menos do que foi traduzido. Não estão especificando para DLCs, então é provável que esses personagens ocupem slots próprios. O que vai ser bem legal e um presente bem interessante para quem ainda está dando suporte para o jogo. E, além disso, a gente também vai receber trajes baseados nas aprendizes do Kirito e do Eugio, a Rony e a Tiese. Vale lembrar que, apesar da semelhança delas absurda com o anime, são trajes e não personagens jogáveis. O que, assim, eu acho que é bem interessante. Se não vão colocar elas de forma jogável, pelo menos a gente vai conseguir se transformar nelas, digamos assim. Também podemos ver um traje do Shudeokin, né, que é aquele lacaio da Administrator. Ele vai estar disponível para os personagens criados também. E duas novas armas para o jogo, que são armas douradas, né, armas gold, digamos assim. A primeira é a Royal Guard Gold e a segunda é a GL6 Disaster Gold. Elas vão estar disponíveis também para o nosso personagem criado. Elas são bem legais também. E sobre o Fatal Bullet ainda, foi confirmado que o Switch vai receber a versão Trial do jogo, que é também conhecida como Demo. Basicamente, você vai poder testar o jogo e se decidir se você quer comprar ou não. E o seu progresso que você faz dentro dessa demo, ele pode ser carregado para o jogo. Ela já está disponível hoje no PlayStation 4 e no Xbox One. Infelizmente, não foi disponibilizada no PC, mas seria legal também para a galera conhecer o jogo e até melhorar a player base. O que mostra que a Bandai ainda tem interesse ali em trazer novos jogadores para o jogo. Eu não me admiraria, inclusive, se mais para frente eles lançassem algum tipo de DLC para o jogo, porque parece aí que a player base, ela está bem ativa ainda. E para finalizar o vídeo aqui, nossa notícia extra do dia, vamos ter uma colaboração, né, de Persona 5 The Royal com o jogo de Zord Arte Online, os dois jogos de mobile, que é o Memory Death Frag e o Integral Factor. Eles vão receber essa colaboração, ainda não foi confirmado aí quando que ela vai acontecer, mas o Persona 5, ele está com um histórico muito grande em colaborações de jogos mobile. Praticamente tudo que é jogo mobile está recebendo Persona 5, né, Star Ocean já recebeu. E as colaborações são bem legais, porque elas acrescentam músicas, cenas de fanservice. E o próprio teaser dessa colaboração em si, né, com o Sao, mostra um diálogo envolvendo o Kirito e o Joker, o que é um fanservice bem legal. Isso é interessante porque esses jogos aí de mobile, eles estão aí na propriedade da Bandai Namco, né, e o Persona 5, ele é uma propriedade da SEGA. Então realmente seria legal a gente ver esse tipo de colaboração dentro de jogos maiores, o que seria bem benéfico, né. Por exemplo, a gente vê um traje ali do Joker no Fatal Bullet. Seria bem legal, né, não apenas pra Sao, mas pra outros jogos da própria Bandai Namco. Então, se tem uma das grandes novidades da indústria que estão sendo apresentadas, que eu acho que realmente faz muito sentido pra quem é fã, é colaboração. Tá ganhando uma relevância muito grande. E eu espero que a gente comece a ver jogos de anime ali tendo crossovers e tal, que não seja apenas algo restrito para um jogo crossover como Jump Force, mas que se expanda pra outros jogos também. Então basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, vou ficando por aqui, e até a próxima jovens, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho